Deixa o povo A bruma leve das paixões que vem aqui Vocês Tu vem chegando No seu cavalo, peito, no cabelo ao vento O seu aquariano, as nossas roupas no varão Canta aí E tu Vamos celebrar a paz Vamos celebrar o novo ano que tá vindo Joga as mãos pra cima Joga as mãos pra cima E bate a palma na mão A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os seus sinais Que tu viria no amanhã de domingo Eu te anuncio no sino das catedrais Como é que é, como é que é Eu já escuto os seus sinais Olha aí, olha já, olha já, olha já, olha já Obrigado, meu irmão Olha só Que coisa linda Que coisa linda Maravilha só Maravilhó Nossa sociocultura O vento diz, o vento diz, ele é feliz Porque, porque, porque Canta aí, canta aí, canta aí, canta aí Ele Salve aí Maravilhosa, vem, tamo junto André Ele tomou Nolendo o lago do amor Maravilhosamente Ai Meus olhos coloridos Me fazem frente Eu estou sempre na minha Eu não quero mais fugir E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles são baratinados Porque querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Você ri do meu sorriso Na verdade é que vocês Todo brasileiro Tem som que criou Tem cabelo duro Canta aí É sarará crioulo Ai É sarará crioulo É sarará crioulo posso mais fugir, meu cabelo enrolado, vindo pra dar, todos querem me dar, eles são baratos em dar, porque querem enrolar, mas você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele legal, você ri do meu como churro, é, na verdade é que você tem sangue que eu, tem cabelo duro, tira o pé do chão, tira o pé do chão, E sarara crioulo, e sarara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- É sarara crioulo Bate palma aí Feliz ano novo aí Quem quer paz? Quem quer energia positiva esse ano? Então diz axé Vamos embora, vamos embora Aqui não parar não, meu irmão É só sucesso, é só sucesso Vai ser viola, viu? Vamos embora Nos mandamentos da vida Explode Em risos e ferida Trumor A realidade de Andrade A paz fulminante da poesia Negos A fluta ascendente Filombos urbanos Legitimas gentes Alegre a lógica tão consciente Histórias As heróis anônimos Consolidas Aos negros urbanos Aos negros urbanos Historiais Aos heróis armando e ovo Consolidas Aos negros urbanos Sobreviver Aos negros urbanos Aos negros urbanos Aos negros urbanos Historiais Aos negros urbanos Aos negros urbanos Explode em risos e ferida Os anônimos, consolidais, as degustus bandos Olha só, olha só, sobreviver Diana Ah, 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 dá o nome Malê Sem salas contemporâneas Sobreviver das lutas cotidianas Ah, 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 dá o nome Malê Sem salas contemporâneas Sobreviver das lutas cotidianas Ah, 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 dá o nome Malê Sem salas contemporâneas Sobreviver das lutas cotidianas Ah, 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 dá o nome Malê Sem salas contemporâneas Sobreviver das lutas cotidianas Ah, 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 beleza Quem gostou, bate palma aí Esse é o Malê de Valê, compadre Olha a nossa ala de dança lá Entendeu? Na passarela Pode virar Tire foto Filme Faça o que vocês quiserem, galera Mas olha só Tá rodeado aí de dançarinos Nosso rei tá presente Nossa rainha Tá todo mundo presente, viu? Tá lindo, tá lindo Valeu, galera Feliz com vocês Mais um ano Isso é muito importante Tamo feliz Mais um ano aqui Na festa linda Virada Salvador E é isso aí, galera Vamos embora Tenha consciência De que o movimento está de volta Unificado Estabelecido E além disso politizado Vim aqui só pra falar Da negra raça Do canto que envolve a massa É o mesmo que balança O chão da praça Tenha consciência De que o movimento está de volta Unificado Estabelecido E além disso politizado Vim aqui só pra falar Da negra raça Do canto que envolve a massa É o mesmo que balança O chão da praça Veja como é lindo O toque tudo É bom Sinta a sensação De tudo melhora Ele alivia minha dor Faz o corpo inteiro Cansar e cansar Vejo o sofrimento Destampado no rosto Eu tô chegando E é pra quem é tanto desgosto Agora nos resta a poesia Enquanto está de plena Luz do dia Não sei não Não sei não Tamo vivendo nesse mundo Quem é um negão Não sei não Não sei não Malê de balê que faz revolução Não sei não Não sei não Tamo vivendo nesse mundo Quem é um negão Não sei não Não sei não Malê de balê que faz revolução Para que falar da ideologia Se não praticamos a democracia O povo tá comendo um pouco de abamaçou Fome frio, o silvo perdô Vejo o sofrimento estampado no rosto Meu Deus, que agonia, pra que tanto desgosto? Agora lhe resta poesia Protestar em toda luz do dia Não sei, não, não sei, não Diz aí Não sei, não, não sei, não Malê de balê que faz revolução Não sei, não, não sei, não Chora! Não sei, não, não sei, não Malê de balê faz revolução Não sei, não, não sei, não Tenha consciência De que o movimento está de volta Unificado, estabelecido E além disso, politizado Vem aqui só pra falar da negra raça O canto que envolve a massa É o mesmo que balança o chão da praça Veja como é lindo o toque do tambor Sinta a sensação de tudo melhorar Ele alivia minha dor Faz o corpo inteiro dançar e dançar Vejo o sofrimento estampado no rosto Meu Deus quer agonia pra quem tanto desgosto Agora nos resta a poesia Enquanto está em plena luz do dia Não sei, não, não sei, não Não sei, não Não sei, não Eu não sei, não Malê de balê que faz revolução Não sei, não, não sei, não Nesse mundo, cão Não sei, não, não Não sei, não Malê de balê que faz revolução Para que falar da ideologia Se não praticamos a democracia Se não praticamos a democracia O povo está comendo um pouco de abamaçou O homem frio se convidou Vejo o sofrimento estampado no rosto Meu Deus quer agonia pra quem tanto desgosto Agora nos resta a poesia Vale, tá lembrando a luz do dia Não sei, não, eu não sei, não Tamo vivendo nesse mundo, cão negão Não sei, não, não sei, não Malê de balê que faz revolução Não sei, não, não sei, não Tamo vivendo nesse mundo, cão negão Não sei, não, não sei, não Malê de balê que faz revolução Não sei, não, não sei, não Tamo vivendo nesse mundo, cão negão Não sei não Vai o de balé que faz revolução Não sei não Chora, não sei não Távamos vivendo nesse mundo, cã um negão Não sei não Vai o de balé que faz revolução IêêêêêêêêêêêNext Valeu! Esse é o Malê Debalê de Itabuã O maior balear afro do mundo Quem tá feliz aí, bota a mãozinha em cima e checoalha Malê Debalê Esse é o representante do maior balear afro do mundo Que está ali pra você Tem bailarino de tudo O Abaité, o Abaité Vamos lá, pra conhecer bem melhor Legal? Quem é contra o racismo aí, bota a mão em cima aí É, então vamos assim, ó O nega é raça, o nega é sangue puro O nego canta, o nego dança, tem cabelo duro O nego é raça, o nego é sangue puro O nego joga capoeira e tem cabelo duro O nego é raça, o nego é sangue puro O nego canta, o nego dança, tem cabelo duro O nego é raça, o nego é sangue puro O nego canta, o nego dança, tem cabelo duro Já sentindo o corpo seu gigado, negro de jibantos e nagoas O céu de aleto em ouro mais, que a mamãe áfrica ensinou A exate do nega está presente, no aba e tel no pelô Mercado modelo com certeza, Salvador é a capital da raça negra Sempre mal visto aonde chega, o negra é julgado pela cor Vamos dar um fim nesse racismo, o negra é artista e é doutor O negra é raça, o negra é ser de tudo, nego canta, nego dança, tem cabelo duro O negra é raça, o negra é sangue puro, o negra joga caboeira e tem cabelo duro O negra é raça, o negra é sangue puro, nego canta, nego dança, tem cabelo duro O negra é raça, o negra é sangue puro, o negra joga caboeira e tem cabelo duro Tá sempre no corpo seu gigado, negro de jibantos e nagoas O céu de aleto em ouro mais, que a mamãe áfrica ensinou A exate do nega está presente, no aba e tel no pelô Mercado modelo com certeza, Salvador é a capital da raça negra É sempre mal visto aonde chega, o negra é julgado pela cor Vamos dar um fim nesse racismo, o negra é artista e é doutor O negra é raça, o negra é ser de tudo, nego canta, nego dança, tem cabelo duro O negra é raça, o negra é sangue puro, o negra joga caboeira e tem cabelo duro Traz sempre no corpo seu gigado, negro de jibantos e nagoas O céu de aleto em ouro mais, que a mamãe áfrica ensinou A exate do nega está presente, no aba e tel no pelô Mercado modelo com certeza, Salvador é a capital da raça negra É sempre mal visto aonde chega, o negra é julgado pela cor Vamos dar um fim nesse racismo, o negra é artista e é doutor O negra é raça, o negra é sangue puro, nego canta, nego dança, tem cabelo duro O negra é raça, o negra é sangue puro, o nego joga caboeira e tem cabelo duro O negra é raça, o negra é sangue puro, nego canta, nego dança, tem cabelo duro Beleza? É pai, Malene Balê, palma pra vocês e pro Malene Balê E feliz ano novo, hein Agradeçam a Deus, bata a mãozinha assim pra cima E digo obrigado, meu Deus, por mais um ano de vida que está vindo aí E curtindo esse show do Malene Balê numa boa Olha mais um aí, ó Saudamos os heróis da liberdade Com forças e coragem Os escravos libertou Bata a mãozinha assim, bata uma palma aí, bata uma palma Eu falo a Luísa Maí O irmão rei zumbi E na história ficou O ano 695 Dia 20 de novembro Da consciência negra Os escravos sorridentes Cantavam em seu louvor E aí, meu povo A escravidão se acabou E aí, meu povo Mas o preconceito aí ficou Lá vem o Malene Balê Sem maldade Saudamos os heróis da liberdade Lá vem o Malene Balê Sem maldade Saudamos os heróis da liberdade Olha a fé, olha a fé Saudamos os heróis da liberdade Com forças e coragem Os escravos libertou Eu falo, hein? Eu falo Da Luísa Maí O irmão rei zumbi E na história ficou Ficou O ano 695 Dia 20 de novembro Da consciência negra Os escravos sorridentes Cantavam em seu louvor E aí, meu povo A escravidão se acabou A lua de binho E aí, meu povo Mas o preconceito aí ficou Lá vem o Malene Balê Sem maldade Saudamos os heróis da liberdade Lá vem o Malene Balê Sem maldade Saudamos os heróis da liberdade 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 Gente Eu gostaria de dividir uma canção com você Com vocês Que me ajudou muito Entendeu? Que me revelou No Malene Balê, claro Eu sou veterano aqui Aprendi muitas coisas também Eu gostaria que vocês cantassem comigo E dividissem essa coisa maravilhosa Vamos mandar mensagem para Bob Marley Todo mundo assim Pega a mãozinha Bota a mãozinha assim Bota a mãozinha assim Vamos cantar Essa canção Deus me deu a luz para eu fazer Eu quero cantar com vocês O negro segura a cabeça com a mão e chora Quem sabe canta, hein? O negro segura a cabeça com a mão e chora E chora Sentindo a falta do rei Quando o velho explode pelo mundo Ele lançou o seu brilho de beleza Bob Marley pra sempre estará No coração de toda raça negra Quando Bob Marley morreu Foi aquele chororô na vila Rottenhall Nego tenga cantando jamaica Arrebentando nesse carnaval Adeus não Diz aí Me diga até breve Adeus não Eu sou muzeza do rei Bota a mãozinha Eu sou muzeza do rei Adeus não Como é que é? Me diga até breve Adeus não Eu sou muzeza do rei E o negro segura O negro segura a cabeça com a mão e chora Chora, chora Como é que é? E chora Sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora Chora, chora E aí? E chora Sentindo a falta do rei Quando ele explode pelo mundo Ele lançou o seu brilho de beleza Bob Marley pra sempre estará No coração de toda raça negra Quando Bob Marley morreu Foi aquele chororô na vila Rottenhall Nego tinga cantando jamaica Arrebitando nesse carnaval Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou muzeza do rei Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou muzeza do rei Bota o timbal 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 Eu sou muzeza do rei É o seguinte, ói Agora eu vou chamar a nossa joia também Da lá de canto Que é aniversário antes do dia Aniversário antes do dia Adeus não Adeus não Eu sou muzeza do rei Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou muzeza do rei Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou muzeza do rei E o negro segura O negro segura a cabeça com a mão E chora Sentindo a falta do rei O negro segura a cabeça com a mão e chora Simbora E chora Sentindo a falta do rei Quando ele escondiu pelo mundo Ele lançou seu filho e beleza Bob Malê pra se empresarar No coração de tanta raça negra Quando Bob Malê morreu Foi aquele chororô na vila Rosemal E o zezá cantando jamaica Arrebentando eu quero ouvir Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou muzeza do rei Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou muzeza do rei Adeus Falou Denis Me diga até breve Adeus não Eu sou muzeza do rei Adeus não Me diga até breve Adeus não Eu sou muzeza do rei Malê E nada melhor do que finalizar com essa música gostosa do Malê de Balê Que fala de toda a favela de Salvador Eu sou favela E você? Toda minha favela vai descer É nós vamos fazer acontecer O brilho dessa festa é você Me chama que eu vou 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 Pra sacudir, pra balançar, pra ver a massa cantar Sou eu Malê de Balê Eu vou descer Eu vou descer Encontro marcado, tudo preparado Pro nosso bonde descer Essa união só nos fortalece Favela, eu e você Sou filha do beijo, nasci na favela Eu sou babado, confusão Me gritaria Eu sou babado, confusão Eu sou babado, confusão Me chama que eu vou Chama que eu vou Chama que eu vou Pra sacudir, pra balançar Pra ver a massa cantar Sou eu, Maleteba Pra sacudir, pra balançar Pra ver a massa cantar Sou eu, Maleteba Eu vou descer, eu vou descer Descer de Malê Encontro marcado, tudo preparado Pro nosso bonde descer Essa união só nos fortalece Favela, eu e você Sou filha do beijo, nasci na favela Eu sou babado, confusão Me gritaria Eu sou babado, confusão Eu sou babado, confusão Me gritaria Me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra sacudir, pra balançar Pra ver a massa cantar Sou eu, Maleteba Pra sacudir, pra balançar Pra ver a massa cantar Sou eu, Maleteba Eu vou descer Descer de Malê Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer de balé Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer Descer de balé Malé de balé, obrigado gente, até o ano que vem Salve, fala de canto Malé de balé, manda show Lembrando que o nosso tema do carnaval, o que é bom, o Nordeste tem Malé Obrigado